O que eu vejo nesse negócio é o despertar da esperança, esperança de ter algo melhor do que está tendo até agora, esperança de encontrar um novo caminho, esperança de mudar de vida e o bacana é que isso é possível. Eu fico emocionado de ver quantas pessoas estão lendo os livros. Eu lecionei na faculdade muitos anos e eu comprava muitos livros, livros sobre custos industriais, sobre orçamento, eu comprava livros sobre informática, mas eu não comprava os livros que a gente lê aqui. E são esses livros que a gente lê aqui que fazem essa esperança se tornar cada vez mais real e que fazem com que a gente veja e enxergue aquilo que a gente normalmente não enxerga. Livros como fazer amigos e enfrentar pessoas, espetacular, mais de 50 milhões de exemplares vendidos. Mais de 50 milhões de exemplares vendidos. Só a Bíblia vendeu mais do que esse livro. A mágica de pensar grande. A mágica de pensar grande. Eu lembro de uma frase desse livro, a ação cura o medo. O maior inimigo que nós temos nesse nosso negócio é o medo. Medo do que os outros vão pensar, medo de não dar certo, medo da pessoa dizer não. E a ação cura o medo. E quando nós vemos um livro como esse, a mágica de pensar grande, a gente toma ação. Livros como Os Segredos da Mente Milionária. Eu lembro de uma frase desse livro. A pobreza não é um estado físico, a pobreza é um estado mental. A pessoa é pobre porque pensa como pobre. Sim ou não? Sim. A única maneira que a gente tem de mudar é mudando a forma de pensar. E a melhor maneira de mudar a forma de pensar é lendo os livros. É estando participando dos eventos. É criando uma associação positiva. Você será em cinco anos os livros que você lê, as pessoas com as quais você convive e as pessoas que você escuta. Vejam bem quem vocês escutam. Uma das maiores causas de fracasso nesse negócio, de falha, de não ter resultados, chama-se pensamento negativo. Nós só podemos ter um tipo de pensamento na cabeça. Só um de cada vez. Não sei se vocês sabem, não dá para pensar em duas coisas ao mesmo tempo. E Deus nos deu a possibilidade de escolher sobre o que pensar. Nós podemos pensar que isso não vai funcionar, que isso não vai dar certo, que não tem como dar resultado. Ou a gente pode pensar. Eu tenho a possibilidade de mudar de vida. Eu tenho tudo o que Deus nos deu para aplicar e provocar uma transformação na nossa vida. É cada um de nós que decide. Eu tenho tudo o que eu vou falar. Eu tenho tudo o que eu vou falar. Eu tenho tudo o que eu vou falar. Obrigado.